Fala galera, beleza? Felipe do canal Clayboom. Vamos testar agora o Ray Tracing no jogo. Eu deixei os gráficos tudo no Raig, no máximo. E vamos ver como que tá a iluminação. Dá pra testar aqui, na hora que a gente aponta a arma, olha na mão dele a sombra e luz da arma, né? De acordo com as iluminações que estão lá fora na cidade. Bem legal. É galera, eu consegui estabilizar o jogo a 45 FPS no Ultra. Com, no Ultra, com a RTX ligada, né? Com o Ray Tracing ligado. E, cara, tá dando pra jogar, assim. Lógico que se estivesse acima de 60, seria melhor, mas... Tô falando de uma i5, 7400 e uma placa de vídeo 2060, né? Não dá pra esperar o melhor, né? Mas, cara, dá pra jogar de boa. Eu não tô tendo quedas de FPS. Eu tô vendo muitos bugs, cara. Não sei se é a versão de PC, cara. Que nem, ó... Tá vendo ali a arvorezinha nascendo? Agora, olha isso aqui, ó. Olha lá. Olha aqui na minha mão. Tá, esses bugzinhos no PC tão muito, muito desses bugs aqui no PC. De ficar sumindo e aparecendo coisa. Mas, ó... Aqui, vamos ver a água. Ó, o RTX tá... Ó, não sei se vocês conseguem perceber. Tá vendo aqui? Que tem um contorninho branco de resolução bem baixa aqui na mão. Não sei. Isso aqui também pode ser algum errozinho, alguma coisa, sei lá. Bem. O RTX tá funcionando de boa. Vamos continuar. Ó, os gráficos perfeitos. Deixa eu ver aqui. Aqui é onde eu matei a galera. Vamos lá. Eu fico tentando pegar as coisas com o Wii. Costume. Olha aí, galera. Lá fora, você viu? Tava 40 e poucos. Dentro do ambiente, fica 50 e poucos. Vamos ver aqui dentro da minha mão. Carro, vamos pegar o carro. Graficozinho. Bom. A versão de PS4, esse carro aqui, tava com os gráficos muito bugados, velho. Vamos. Garçom. Garçom. Motorista, me leve até o McDonald's. Aí, agora a gente vai sair. Vamos ver se o FPS, como é que vai ficar. Os bugs das arvorezinhas, tá como? Tá selvagem. 35, 34. Isso, estamos falando no ultra, hein. No ultra, no máximo. Chuvinha. Cara, esses bugizinhos, né. Os caras não tem o trampinho pra arrumar isso aí, hein. Tá, cara. Tá normal, hein, ó. Não baixou de 30 FPS ainda. No HIGH. No ultra HIGH. O que você disse? Jackie, estão no ultra, tá no ultra. Eu só desliguei algumas coisinhas que... Motion blur... Só atrapalha, só. Olha, eu não gostei do jeito que esse cara entrou na frente, não, hein, mano. Olha lá, 27. Olha lá, 27. Olha lá, com o pau comendo... Olha lá, 27. 3, 8 para o driver! Já era, driver. Olha aí, ó, com explosão, não baixou de 30, hein? No ultra, hein, galera, no ultra. Só essas arvorezinhas aí, só. Mas o resto... De boa, mano. De boa. Boa, galera, pode jogar que o jogo está indo tranquilamente. Se você quiser diminuir um pouco, ó, cadê? Graphics. Está o custom aqui porque eu tirei o coisa, mas ó, se você ver aqui, ó. Raig, raig, ultra, raig, raig, ultra, raytracing, está no ultra. Eu tirei algumas coisas e diminui. Quer ver? Para vocês configurarem, ó. Se vocês configurarem desse jeito, vocês conseguem jogar no ultra. Se tiver a mesma configuração do meu PC. Ó, firme grain. Desliga que deixa os gráficos bichados. Chromatic aberriche fica zoado também. Lens flare, essas coisas é iluminação, cara. Você pode até desligar se quiser, porque... No raytracing você tem isso, né? Motion blur, desliga, cara. Desliga que, além de deixar o jogo zoado, fica... você fica meio zonzo. Dá um tipo de sickness em você. Contact shadows on. Essas partes de shadows, coisa eu deixei tudo no raig, ó. Porque eu acho que é importante, entendeu? Ó, agora essas aqui, médio. Ó, distant shadows, pode deixar low, porque é uma coisa que você não vai ver. É coisa de longe. Volumetric, tá no raig, raig. Aí aqui, screen space, reflection. Reflection eu deixei no ultra. Surfacing, scattering quality eu deixei no raig, que é o máximo. Aqui tá no máximo. Máximo, máximo, máximo. Beleza. Aí vamos pra cá. No raytracing, aqui você deixa tudo on. E esses aqui do DLSS, você deixa tudo desligado, cara. Que não vai interferir em nada. Aí vamos aqui no vídeo, ó. Monitor, v-sync, tá 60. É, maximexps eu deixei on. Vale 74, né? Tipo, ó, tá vendo aqui, ó, 74, ó. Ou seja, deve ter área que ele vai ir. Mas eu delimitei, delimitei pra ficar 74, entendeu? Windows Mode é esse daqui mesmo. Resolução 1920x1080. HDR Mode. Não. Então é isso aí, galera, ó. Deixa nessa configuração que vocês conseguem jogar no Ultra, entendeu? Com o Raytracing ligado. Que você viu, na hora do tiroteio lá, ele não chegou nem a baixar 30fps. 30fps é um PS4, né, cara? Só que PS4 não tem Raytracing. E não tem essa qualidade gráfica que dá pra ver nesse jogo no PC, né? Nem na Xbox One. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E em breve vou postar mais vídeos. Tchau, tchau.